Ah, é o seguinte, o assunto hoje aqui é o Daniel Fraga e olha só, só para lançar perguntas, meio mais rápido aqui é para o Twitter, arroba legião digital. E, ô Daniel, já tem uma pergunta para ti aqui, cara. Manda bala. O Bruno Wallace perguntou com o que você trabalha, cara? Então, eu sou administrador de sistemas e trabalho com servidor Linux, né? E ao mesmo tempo eu faço esse vlog já desde 2010, né? Vlog mais concentrado com política e outros assuntos também, mas principalmente política, né? Às vezes envolvendo direito. E, então, esse é um dos meus interesses, né? Que eu tenho, deixar claro aqui que eu não tenho nada a ver com política, eu não sou filiado a nenhum partido, não sou pago para fazer isso, entendeu? Não é ao contrário do que algumas pessoas pensam, então eu faço porque eu gosto. Agora é o seguinte, Daniel, eu vou te fazer uma pergunta que inclusive está na enquete. Ô, Andréia, qual que é a enquete hoje aí que está na nossa página e na fanpage? Como é que é a que faz, Andréia, para participar? E você fala da enquete e o Daniel também já dá a opinião dele. Vamos lá. Bem, a Andréia não está, a Andréia teve que sair aqui do estúdio, mas não tem problema, eu faço para você a pergunta. Daniel, o que você achou desse ano de governo Dilma? Qual é a sua avaliação? Eu quero lembrar que essa pergunta está lá no nosso site, né? No legiãodigital.com.br. e no final do programa a gente vai informar o resultado. Então, Dárcio, a minha avaliação do primeiro ano do governo Dilma é a pior possível, porque uma pessoa que tem a maioria esmagadora do Congresso, ela teve todas as chances de não ter rejeição, ter popularidade, e ela apresenta um governo extremamente corrupto. Eu, sinceramente, não me lembro de um governo que no primeiro ano já perdeu oito ministros, até perdi a conta de quantos ministros caíram. E simplesmente uma vergonha porque os ministros caem à base de denúncia na imprensa. Isso é a maior vergonha que existe. Não por causa da imprensa, obviamente, porque a imprensa está prestando serviço, mas vergonha porque o próprio governo continua não conseguindo se fiscalizar. E lembrando que boa parte desse legado da corrupção, boa parte não, talvez todo, veio do Lula, que também era outro grande querido dos brasileiros, mas eu não entendo o que acontece na mente do brasileiro que ignora tudo isso. E, então, a inflação aumentou, a gente está com uma previsão de crescimento ridículo para 2012, e eu não tenho nada a comemorar simplesmente, porque eu vou ter que aguentar esse governo mais três anos. E se preparando para a Copa, quer dizer, o que vai acontecer em 2014? Vai ser um desastre. O Daniel, o Lucas aqui, vamos ver. Lucas, se você está de acordo, eu queria, inclusive, deixar aqui aberto para caso alguém seja contra, caso alguém queira fazer algum comentário ou, de repente, está rebatendo algum tipo de informação que esteja sendo dita aqui, por favor, pode twittar, pode entrar aqui no programa. Aqui é uma democracia. E, Lucas, eu queria saber a sua opinião aí. Odinho, você tem algum recado de alguém aí? Não, é o seguinte, já tem um ouvinte aqui comentando. O arroba, ô, falhado, comentou assim, mas todo político é corrupto até que se prove o contrário. Bom, é, vou comentar essa, Darcy. Assim, eu realmente, eu concordo que não dá para confiar nos políticos, você tem que ver com suspeita, né? Eu poderia citar pouquíssimos que eu consideraria honestos, mas são exceção da exceção, né? Agora, o que a gente não pode tolerar é o seguinte, a gente não pode usar a corrupção como justificativa para ser corrupto. Quando você aponta uma denúncia de corrupção no governo Dilma, você está apontando um fato objetivo direto. Você não está pedindo para a pessoa revidar e falar, ah, mas fulano também é corrupto, então é você. O erro não justificou o outro, nunca justificou. Então, o que a gente espera é o mínimo de ética, né? E que realmente, se ela fala que ela quer combater o mal feito, que faça, né? Na verdade, essa palavra mal feito é um eufemismo para a corrupção, para a roubalheira. Porque mal feito é uma palavra muito suave para o que eles estão fazendo, né? Lucas. Então, Daniel, eu concordo com você também que o governo Dilma é um governo muito corrupto, mas acredito que todos eles foram muito corruptos. A diferença disso, até comentaram aí, se não me engano, foi a Agatha, eu acho, que é o posicionamento dela em cima disso. Ela derruba os ministros. Nos outros casos, acredito que tinha aquela coisa de abafar, ou de mudar a história, mudar o percurso da investigação. No caso da Dilma, ela está derrubando. Apareceu alguma coisa errada, ela derruba. Mas eu acredito que essa questão de corrupção sempre existiu, está sempre existindo. E, olha, a diferença mesmo é o posicionamento da Dilma, a pessoa Dilma. Vamos lá, Lucas. Eu aqui vou fazer papel aqui de advogado do Daniel, tá? Acontece o seguinte, a Dilma, na verdade, ela não chegou a derrubar. Se você olhar a maioria dos ministros, eles pediram demissão. Isso mostra que a Dilma, ela não teve a função, no caso, ativa no processo de demissão. Ela sempre teve uma função passiva, ou seja, ela sempre esperou o ministro chegar para ela e pedir para sair. Houveram casos, por exemplo, do aquele ministro que agora me foge o nome, mas se alguém puder me lembrar, que falou que só sairia de lá a bala. São tantos que cai que a gente acaba esquecendo o loop, né? Carlos Lupe, né, do trabalho. Exatamente. Então, o que acontece, Lucas? Eu não acredito que a Dilma esteja tendo uma função ativa nesse processo de faxina, igual eles dão a entender, pelo simples fato de que toda vez que surge uma denúncia, essa denúncia não parte de dentro do próprio governo, ou seja, de algum ministério público ou da Polícia Federal, a denúncia sempre parte de um meio de comunicação. E nesse caso, nesse ano específico, foi a revista Virgem. Entendeu? Ô, Darcio, só complementar aqui para o Lucas, que no caso do Lupe, que é o ex-ministro do trabalho, além da Dilma não fazer nada inicialmente, além dessa declaração esdrúxula de que só vai sair a bala e falar que ele ama a Dilma, que é uma bobagem, depois que a Controladoria Geral da União decidiu pela exoneração que seria a punição máxima, a Dilma ainda foi se reunir com o Lupe e falou que ia aguardar informações da CGU. Quer dizer, o tempo todo ela está fazendo vista grossa, ela não está comprometida, ela nunca teve. Vale lembrar o caso do ano passado, ainda no governo Lula, na época das eleições dele em Siguera, que era o braço direito da Dilma. E ela tinha um balcão de corrupção com o filho dela, lá no... quando ela era a ministra da chefe da Casa Civil. Então, assim, eu não vejo com bons olhos, não. O pessoal fala, ah, Dilma, né, tal, aquela coisa, mulher, primeira mulher, mas você tem que tratar ela como ela é. Na verdade, ela é uma corrupta, ela não está combatendo nada. Na verdade, eu queria saber, mas isso, essa corrupção, o Lucas falou que não é de agora, né? E eu concordo com ele também. Ou seja, do mesmo jeito que eu vou contra, Lucas, eu também estou de acordo com você. Isso talvez não mostra que o sistema está deficiente? Qual é a sua opinião sobre isso, Daniel? Olha, a corrupção, é claro, ela sempre... ela existiu e sempre vai ter. Só que, assim, nada justifica você ter leis tão brandas, né, um judiciário tão colivente, tão bondoso, né? Por exemplo, citando um caso simples, né, um recente do Maluf, coisa que não foi tão divulgada, de um dos crimes que ele estava sendo acusado que prescreveu por causa da idade. Isso é inadmissível. O próprio Mensalão aí, o ministro Lewandowski, falou que boa parte vai prescrever, ou com certeza vai prescrever. Quando chega um ministro do Supremo falando isso, é porque o sistema está completamente falido, né? Eu até concordo, o sistema está falido. Ele não combate a corrupção, mas isso não justifica quem está no poder não ser enérgico contra esses corruptos. E pior ainda, desde a era Lula, que o Lula entrou no poder, ele usou o termo governabilidade, como se fosse uma justificativa para a corrupção. Ou seja, ele quer fazer uma concessão com a corrupção. Ou seja, ele fala, se a gente não botar corrupto no governo, a gente não consegue governar, o que eu considero uma tremenda de uma mentira. Porque o Lula teve popularidade, assim, recorde, né, segundo as pesquisas, se é que dá para confiar. E ele poderia ter feito o que ele quisesse. Se ele quisesse fazer a reforma trabalhista, reforma tributária, reforma previdenciária, reforma política, ele faria tudo. Ele não fez nada, ele prometeu e não fez nada. Como é que uma pessoa com tanta popularidade não consegue fazer a reforma? Porque ele é um grandissíssimo conservador, ele quer manter o sistema do jeito que está. Entendeu? Então, assim, é claro, a gente vai atacar tudo. Não interessa que partido for. Por exemplo, eu lembro que eu fiz um vídeo falando sobre o, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado, o Roque Barbieri, falou que tinha deputado apresentando emenda parlamentar, né, e pegando de volta, né, parte do dinheiro. Aí envolveu o Bruno Covas, do PSDB. Também, qualquer partido a gente aponta. Não tem essa de partido, não. Entendeu? Só que o problema é que o PT, com certeza, com certeza absoluta, ele promove a corrupção. Inclusive, lembrar, só para não ficar muito longo, o Lula, ele conseguiu ter a proeza de colocar o dobro de funcionários do Obama no Planalto. Eu falei, para que o Brasil tem que ter o dobro de funcionários do Planalto que o Obama, que é a maior potência do mundo? Isso aí é uma megalomania. E aí, isso aí promove mais ainda a corrupção. Quanto mais gente lá, pior, né? E, infelizmente, o PT, ele acha que é assim, tem que aparelhar o Estado inteirinho e tem que colocar o máximo de pessoas filiadas ao PT para que, claro, o próprio partido receba o dízimo. Lucas, você tem algum comentário aí sobre isso? Lucas, só para complementar um pouquinho, a gente está falando dessa questão, até a Andrea escreveu no chat, que esse governo, a corrupção está menos maquiada. Eu acredito que não é nem questão de menos maquiada, porque esse governo já sofre oposição da própria mídia. O governo anterior, ele tinha um apoio da mídia, o governo PSDB, teve muita coisa que foi escondida, maquiada, encoberta. Já com o governo Lula e o governo Dilma, não. Dá a impressão que a mídia é oposição do governo, então tudo que aparece, a mídia lança para tentar derrubar esse governo, que é um governo populista, que o povo está com o governo. Mesmo de uma forma cega, mas o povo está com o governo, a mídia não aceita e está tentando derrubar. Beleza, eu vou passar agora a pergunta para o André. Antes disso, o Arroba Pensando Nisso mandou uma pergunta aqui, Pensando Nisso, deve ser esse o nome dele, né? Logo, logo eu vou fazer a pergunta. Deixa só o André fazer essa pergunta sobre esse tema Dilma Rousseff, e aí eu vou fazer a sua pergunta, que é muito importante, com certeza o Daniel vai querer comentar. André, segue aí. Certo, Daniel. Eu estava analisando aqui, justamente no governo Dilma, apareceu muito mais corrupção, e ficou essa coisa de faxina, de limpeza. Você acha que isso pode ser uma espécie de seguro para que, posteriormente, a Dilma seja lembrada como a presidente que limpou a corrupção no país? É, eu vejo com preocupação, sabe por quê? Porque quando você fala que caíram oito ministros, você pode interpretar de duas formas. Ou você vai concluir que ela está fazendo uma faxina, olha como ela demite, etc. Isso sendo generoso, porque o Pimentel lá não fez nada, por exemplo, até agora, se tiver o ministro das cidades, que é o Negromonte, não fez nada. Então tá, eu estou descontando isso, estou sendo generoso. Ou então você fala, caramba, esse governo está tão podre, está tão infestado de corrupto, que deu nisso. Então você pergunta, por que que, antes de chegar a esse ponto, de ter que demitir oito ministros, por que que ela não escolheu direito? Aí é claro, a gente sabe que o Lula pressionou para ela manter boa parte dos que foram, que entraram no governo dela. Mas por que que já no começo ela não evitou? Agora, no próximo ano, a gente vai ver a reforma ministerial, vamos ver como é que vão ser as escolhas, o que que vai acontecer. Mas, infelizmente, assim, é o que eu falo. Quem se associa a um Sarney, a um Collor, principalmente a um Sarney, desculpa, não merece meu respeito, porque não dá. É muita hipocrisia, isso aí quem quiser vai ver vídeo do Lula criticando, por exemplo, Rosina Sarney, depois de mãos dadas. Então, esse tipo de política eu acho nojenta, que é aquela política conveniente, conforme a ocasião, a gente tem que se associar. Você não tem princípio, você não tem ética. Entendeu? Não é assim que a política tem que ser. Não acho. Você não pode fazer concessão. Corrupção é execrável. Você não faz concessão com isso. Quem tentar justificar alguma coisa está errado. É isso. Vamos lá. Daniel, só para te informar aqui, rapaz, o negócio está bombando que a gente chega até a se perder. Antes mesmo de você entrar, já tinha aqui gente já perguntando como é que fazia, o outro aqui já criticando, não aguento mais essa música de nenhum de nós, cadê o Daniel? E aquela galera toda querendo participar. Deixa eu verificar aqui para você. Teve um aqui que escreveu fazendo uma pergunta para você. Um aqui falou, eu vou pegar o nome dele, falo daqui a pouquinho. Ele falou que o governo Dilma não promoveu limpeza nenhuma. Dilma, eu acho que é Bruno, Daniel, alguma coisa assim. Danilo Emanuel, está aqui. A Dilma não promoveu qualquer investigação, muito pelo contrário. Quando surge uma denúncia, surge de mídia. Danilo Emanuel, Colégio Batista Mineiro, está aqui. É a sete minutos. Bem, eu estou aqui com uma pergunta aqui do Pensando Nisso. Ele falou o seguinte. Vídeos denunciando a corrupção do Daniel são excelentes, mas são a consequência. Por que ele não aborda a causa? Nova Ordem Mundial é a pergunta do Pensando Nisso, que deve ser seu seguidor. Daniel, responde aí para a gente. É, eu conheço. A causa eu ainda quero abordar no vídeo, porque, na verdade, vai muito mais fundo. Se você começar, por exemplo, pela própria Constituição, ela já tem uma série de brechas, que permitem tudo isso. Se você pensa, por exemplo, no foro privilegiado, tudo bem, tem gente que não gosta que fale esse nome, foro por prerrogativa de direito, que não interessa o nome. Tem uma série de amarras no sistema, tem uma série de benefícios, a chance de recorrer, muitas vezes, é o judiciário que é lento. E agora a gente está vendo aí um Supremo Tribunal Federal vergonhoso que quer calar até o Conselho Nacional de Justiça, por interesse de quem, cheio de coisas. Então, o sistema está cheio de amarras. Eu não vou falar em Nova Ordem Mundial, não. Eu vou falar que o sistema brasileiro, ele promove a impunidade. Se você comparar, compara com os Estados Unidos. Por que que lá o sujeito vai preso? Por que que lá um governador vai preso e ninguém fica atônito? Quando aquele governador de Brasília, o Arruda, deixar claro aqui, a gente está falando de todos os partidos, do DEM, que foi exemplarmente expulso, apesar que o DEM foi ingênuo, porque quando ele se envolveu com aquela questão do painel do Senado, na época do ACM, já deveria ter eliminado. Deram uma chance para ele, deu no que deu. É corrupto. Agora foi expulso. Mas quando ele foi preso, uma coisa que eu já falei em um vídeo, que eu acho completamente absurdo, o ministro do STJ, Nilson Naves, falou que era um absurdo um governador ser preso. Como que é um absurdo? Foi o primeiro governador preso desde a Constituição de 88. Falei, como que é absurdo? Se o cara é corrupto, as imagens estão ali. Você lembra até que o Lula estava viajando, quando ele viu as imagens e falou que as imagens não falam por si só. O que que é isso? Está chamando a gente de idiota agora? O cara está sentado lá no sofá recebendo dinheiro e as imagens não falam por si só. E aí ele foi solto, está respondendo em liberdade, tranquilão. Então, enquanto tiver esse tipo de possibilidade, é fácil. Não tem... Você vê o processo mensalão também, está devagar, está tudo devagar. Então, vale a pena roubar o Brasil, entendeu? Principalmente se você for velho, porque daí você tem altas chances de reduzir o tempo lá, prescrever, é ótimo, né? Você pode roubar... Bom, e o próprio Maluf, que eu falei que Maluf é sempre bom citar, porque um cara que é procurado pela Interpol e está solto aí fazendo piada, pô, é chamando a gente de idiota, né? Eu falo assim, é até crime falar isso, mas dá vontade de sequestrar, levar para outro país e entregar. Falei, pô, o cara não merece estar solto. Então, assim, resumindo, um país que promove impunidade, em linhas gerais, sem entrar em detalhes, não dá para levar a sério. As causas são essas, a justiça não funciona, tem que estar cheio de benefícios, agora a Dilma não sancionou essa lei aí, 12.403, que ela obriga os juízes a aplicar medidas alternativas, outras medidas, se eu não me engano, não sei se eram cautelares, mas em vez de prender o cara que cometeu um crime que apenas seria até 4 anos, ele pode falar, você tem que ficar em tal local, ou você usa a tornozeleira, ou você sofre uma outra medida antes de ser preso. Então, sabe, é um país que não investe em presídio, inclusive os presídios deveriam ser privatizados, porque é uma palhaçada que tem. A gente pode falar longe disso. Daniel, o Lucas vai fazer um comentário aí, fala, Lucas. Então, na verdade, é uma pergunta. Ô, Daniel, você acha que essa falha na Constituição foi uma falha mesmo, um erro de percurso, ou você acha que foi tudo já arquitetado para se no futuro começasse a acontecer muita coisa errada, ser uma forma de se livrarem, ou a Constituição foi vindo ingênua até hoje? Eu acho que é os dois, porque ela é uma salada, né? Eu estou para fazer um vídeo sobre ela, pegando vários pontos polêmicos. por exemplo, você pega, por exemplo, assim, como que você admite um sistema que o presidente indica os ministros dos tribunais superiores, do STF, do STJ? Como é que é isso? Eu não entendo. Se tem separação de poderes, como é que o presidente indica? É claro que ele vai indicar gente que está alinhado com ele, né? Você vê que tem boa parte agora dos ministros do Supremo foram indicados pelo Lula. Então, assim, você tem imunidade parlamentar, né? Foro privilegiado, tudo isso aí lá, né? Você não tem pena de morte, você não tem prisão perpétua, entendeu? Coisa que eu defendo. Então, assim, ela veio, parece que a nossa Constituição, ela veio após aquele período da ditadura e parece que ela é uma reação desesperada a eliminar qualquer coisa que lembre da ditadura. Como se fosse um movimento pendular, né? A ditadura seria no extremo, agora a gente está no outro extremo, que seria, assim, o máximo o que eles chamariam de democracia, que não é democracia coisa nenhuma, né? Porque a gente ainda tem várias obrigações que não são democráticas. Então, assim, tudo bem, eu não vou querer dar uma de revolucionário e falar assim, vamos mudar a Constituição. Não, daria para você melhorar com o atual, só que você tem uma série de amarras lá que a gente vai ter que aguentar, né? E, então, tudo depende do Estado, né? A Constituição, ela já define toda a nossa vida, né? Até o... até os direitos sociais, né? Que ela confere que não são cumpridos, são direitos, né? Eu não entendo. É essas coisas que eu questiono, né? O salário mínimo que é para atender várias necessidades e na prática não existe. está tudo lá, né? Está tudo lá. Então, assim, eu acho ela muito... É os dois. Foi bem amarrada, né? E depois veio uma série de emendas aí também que favorecem eles. Então, assim, sabe, vale a pena, infelizmente, vale a pena ser criminoso no Brasil, né? Essa que é a verdade. É complicado. Daniel, a gente tem uma pergunta aqui no nosso Facebook do Aisson França. Ele perguntou, Daniel, você acredita que a vida política corrompe um homem ou ela apenas revela quem ele é? Só um segundo, Daniel Anjo, você responder. A vida política corrompe o homem, tá? O mesmo Alisson França, ele fez uma pergunta antes, só que eu, para não interromper, disse, não falei nada. Ele falou assim, hoje é obrigatório que o candidato ao menos leia e escreva para que seja elegível. Daniel Fraga, você acha que a exigência deveria ser maior como algum tipo de curso preparatório direcionado à administração pública? ou seja, se ele se corrompe, que é a pergunta que o Dinho acaba de fazer, ele se corrompe por falta de preparo? Em suma, eu acredito que você possa no encar as duas perguntas. Sim, dá para conectar. Eu acho o seguinte, eu não aceito nenhum tipo de justificativa de que algo corrompe alguém. Eu acho que se o cara se corrompe, é um problema dele. Ele é que é corrupto. Entendeu? Eu acho muito fácil a gente falar assim, a causa externa da pessoa. Não. Ela que não tem ética, uma ética adequada. Ela que não é honesta. Entendeu? Você tem, você pode estar numa lama, numa sujeira e não ser corrupto. Agora, em relação a essa outra pergunta aí da exigência para se eleger e a gente pode lembrar do caso do Tiririca, que com certeza, com toda certeza absoluta, ele é analfabeto funcional, isso se não for analfabeto, mas no mínimo analfabeto funcional, quando o promotor lá questionou, você viu de novo a justiça eleitoral super boazinha, aplicou lá o teste, ele errou boa parte das palavras lá, ele nem sabe escrever direito, está pronto, está provado que ele tem uma mínima, uma mínima, digamos assim, o mínimo domínio da língua. Como é que um sujeito desses vai lidar com questões complicadíssimas lá na Câmara, com projetos de lei, com outras questões, aí alguém vai justificar que ele tem assessores, mas, pô, você elege ele ou os assessores, né? Então, eu sou a favor que o nível de exigência para candidatos fosse muito maior. Poderia até ser gente que tivesse só curso superior ou alguma coisa assim, né? Aí vão me acusar de ser elitista, vão falar, ah, mas não vai poder eleger alguém que representa aquela classe menos favorecida e blá, blá, blá. Bom, o que que o Tiririca fez? Mas aí, Daniel? O que que o Tiririca fez? Ele apresentou um projeto de lei para beneficiar quem trabalha em circo e apresentou um lá que eu acho ridículo, que é para pagar um salário mínimo para quem se alfabetizar. Eu falei, então agora você precisa pagar alguém para ela fazer o que é obrigação dela? Pô, eu discordo, sinceramente, mas pode falar aí. Não, então, mas aí não é chegar e falar que o cara, o cara tem que saber, né, sobre política, não é o cara ser jovem e se candidatar para, né, só para querer mudar alguma coisa. O cara tem que entender, não é? No mundo, a política não é feita de ideia ela, tem que saber praticar também, né? Ah, sim, sim, não, não, o cara tem que saber, mas eu falo assim, ele tem que ter um conhecimento para saber o que é que ele está votando ali, porque ele pode ser um político populista e falar, eu vou defender o povo, eu vou criar um direito, vou criar um direito agora, todo mundo vai ter direito a um benefício X, tá? Aí eu pergunto, quem que vai pagar? O cara fala, não interessa, entendeu? Ele acha que isso surge do nada, assim, de forma mágica, né? Parece dinheiro lá de não sei onde, né? E garante aquele direito, então, esse tipo de político, por exemplo, não sabe o que está fazendo, às vezes ele acha que está fazendo um bem e está fazendo um mal, né? Está criando, ó, eu vou obrigar, vou apresentar um projeto para obrigar o empregador a, sei lá, custear um determinado benefício para o empregado, aí todo mundo festeja, fala, ótimo, agora eu tenho esse direito, tá? qual que é o custo que vai ser repassado aos produtos, né? Você tem que entender como funciona o mecanismo, não adianta só criar, e lá está cheio de gente que pensa assim, entendeu? Eles criam direitos como se direito fosse um negócio que basta você decretar e ele se realiza na prática. Parece que eles vivem em outro mundo, a ilha da fantasia. Bem, Lucas? Oi, Dárcio. Vamos lá, você tinha uma pergunta ou um comentário para o Daniel? Então, sobre o comentário, acredito que foi feito pelo Saga, ou foi pelo Piracay, foi pergunta da questão da corrupção, se é falta de preparo. É, foi o Alisson França, foi o Alisson França, ele é ouvinte aqui da Legião. Então, ok. Eu acredito que não seja nem falta de preparo, tem alguns casos também que o cara, ele tem até ideias boas, ele tenta até chegar com projetos legais, só que ele, muitas vezes, é barrado pela maioria, aí ele tem que acabar entrando em esquemas para conseguir ter os seus projetos, os seus projetos aprovados ou favorecidos, ou ter um certo apoio da equipe, por exemplo, de parlamentares ou da equipe de vereadores, no caso, na cidade. Um caso mesmo aconteceu na minha cidade recente, de um vereador que tecnicamente se corrompeu, ele mudou de partido, entrou em um outro partido, acabou fazendo parte da posição. só que um ano depois ele conseguiu descobrir muitas informações e acabou derrubando a própria oposição, entendeu? Ele teve que fazer essa jogada, ele teve que se corromper junto com o sistema para poder derrubar o próprio sistema. O Lucas... O que o Lucas falou me faz lembrar o caso que a própria Sorinha falou quando ela foi vereadora, ela falou que ela tinha vários projetos para apresentar, só que aí a mesa lá, a presidência da Câmara, só aceitava um projeto de cada um. Então, você tinha que ter aquela habilidade para, dependendo do voto que você dá no projeto dos outros, eles aprovam ou não o seu. E aí, criou-se lá uma rixa, uma implicância com ela e se fosse dela, o sujeito já votava contra. Então, assim, é um tipo de política bem nojenta, porque, assim, não interessa quem propôs o projeto, tinha que analisar o mérito, né? Por exemplo, essa coisa de lideranças lá no Congresso é ridículo. Você fala assim, ó, vamos falar com as lideranças. Aí, o líder fala, vamos votar sim. Aí, todo mundo vota sim. Pô, você votou num deputado para ele seguir um líder? Você votou para ele analisar e ele pensar se aquilo é viável ou não. Se for para seguir um líder, então, quer dizer, então, que só os líderes lá que mandam, os caciques mandam uns poucos, né? Então, o que adianta ter 503 deputados para uma boa massa lá seguir o que o líder manda, né? Andréia Zorana. Você tinha uma pergunta para o Daniel. Exato. Entrando também nesse foco do que estava comentando sobre preparo, sobre maiores exigências. Surgiu agora, né, essa história do ficha limpo. que, para ser candidato, a pessoa tem que estar em dia com seus compromissos e não ter passado por nenhum tipo de investigação. Nós percebemos que não funcionou inicialmente, Daniel. Você acha que existe uma possibilidade disso vir a funcionar no futuro próximo? Porque logo, logo, nós vamos estar em eleição novamente. Então, Andréia, exatamente, boa pergunta. O problema está no Supremo. O Supremo Tribunal Federal, ele julgou que a ficha limpa não valeria para 2010, foi a votação. E, se eu não me engano, foi 6 a 5. Foi uma coisa, assim, absurda, porque está dividido por causa de um voto. Então, não aplicou. É por isso que o Jader Barbalho acabou de assumir. Foi por isso. Aí, agora, falta o Supremo analisar a constitucionalidade da lei ficha limpa. Ou seja, se ela condiz com o que a Constituição diz. Então, se o Supremo decidir que a lei é inconstitucional, acabou. Não existe mais ficha limpa. Olha o desastre. Isso está na mão de 11 ministros. Quer dizer, 11 ministros decidem contra 190 milhões. Apesar que eu acho que eles vão definir constitucional. Então, eles têm que ser ágeis. Até agora, eles não definiram isso. Então, tem que definir logo. Porque, como você falou, vai chegar a eleição e aí? É melhor que ela esteja valendo. Então, a ficha limpa é para quem foi condenado em segunda instância, por um colegiado, por três juízes, que seja, aí já não poderia concorrer. Seria muito bom. Já que o povo está votando mal, pelo menos que tivesse esse filtro. Agora sim. Vamos ver a pérmula que o Supremo vai apresentar para a gente. Pois é. Dinho? Olha só, Daniel. Seguinte, o nosso boss aqui está pedindo fazer um break até a gente poder tomar água, dar uma relaxada. E quem quiser participar pode continuar dando perguntas aí para o Twitter arroba Legião Digital ou perguntar aqui na nossa homepage lá embaixo. Tem um link do Facebook e é só fazer a pergunta por lá, beleza, galera? A gente vai para um break aqui rapidinho daqui a pouco a gente volta. Opa, é isso aí. Legião Digital, a melhor rádio da web. E é isso aí, galera. Estamos aqui de volta com o Daniel Fraga para bater um papo sobre política aqui, um papo esperto. E vamos arrumar o Darcy. Opa, rapaz, o pau está quebrando aqui, hein? A coisa está difícil. Eu não sei nem o que eu faço com tanta coisa aqui, tanta gente perguntando. Eu vou emendando aqui, Edinho. Eu vou passando aqui, eu vou pegar uma apanhada aqui de perguntas, de comentários. Eu estou aqui com o Fábio Emerim de Canoas, que ele falou duas coisas, daqui um pouquinho emendou uma terceira. Bem, duas coisas. Primeiro, a mídia fez muito mais campanha pró-Lula do que o contrário. Franklin Martins, por exemplo, não passava um dia sem dizer que o Mensalão não tinha sido provado. Resultado, virou o ministro do Lula. Segundo, na época de FHC, as alternativas como blogs e redes sociais ainda engatinhavam. E ele completa depois outra coisa que a mídia pega pesado com o PT, só a Veja, pois é isto é, Carta Capital, fora o Grupo Band, sempre apoiaram fortemente. Em suma, ele está aqui dizendo que existe um apoio de uma mídia muito grande para o governo do PT. Depois o Daniel fala sobre isso. Tem aqui mais uma pergunta. O Alisson, ele fala, dá-se um exemplo? Tem um exemplo aqui. São os vereadores que prometem as coisas nas suas campanhas que ficam no cargo do Executivo. Em suma, logo mais o Daniel também vai falar sobre isso. O Lucas Fernandes fez um comentário aqui. Eu não acho que político tem que ser um pobretão sem ensino básico. O político pode ter ensino superior com princípios populistas do povo. Acho que isso é, isso parte do princípio. Aí o Daniel depois pode falar disso também. Em suma, Dinho, está bombando. Está bombando, o Facebook. Está bombando o Twitter, cara. Vamos tentar responder a todas as perguntas aqui. E seguinte, agora nós estamos aqui com um convite participando ao vivo que é o César. Oi, tudo bem, César? Olá, tudo bem? Boa noite, galera da Legião Digital. Boa noite aos ouvintes e ao Daniel. Obrigado, César. Boa noite. César, de onde você é, cara? Sou de São Paulo, capital mesmo. São Paulo, capital? Sim. Tem pergunta aí para o Daniel? Tenho sim. Daniel, prazer mais uma vez falar contigo. Já posso mandar pergunta? Claro. Prazer falar contigo mais uma vez. Eu já tinha te entrevistado na Marcha Contra a Corrupção. Bacana. Com um aprendiz de jornalista. Não sei se você lembra. Mas então, a minha pergunta é com relação o que você acha da Privataria Tucana, o livro do Amaury Ribeiro Júnior, e o que você acha do que ela está causando na mídia, a diferença desse impacto que ela está causando na mídia, na internet e na televisão? No rádio, a gente ouve pouco e quando a gente ouve são comentários assim desmerecendo o autor do livro e na internet é diferente. Os blogs estão exaltando esse autor e o livro dele. O que você acha disso? Então, é o seguinte, depende do veículo, né? Se você pegar, por exemplo, a Record, a Record apoiou totalmente a divulgação do livro, entrevistou o autor, etc. Agora, assim, o problema do livro é o seguinte, ele traz coisas que já vêm de 10 anos e ele ignora algumas coisas que, por exemplo, o que eu li recentemente, ele falou do Preciado, se não me engano, é primo do... Está lá no livro. Processos que já foram julgados improcedentes. Eu não entendi por que ele colocou isso, né? Eu também não gostei, por exemplo, do início, a crítica em si da privatização. Apesar que muita gente fala assim, ah, não é questão da privatização. Mas, na verdade, tem sim, tem um tom esquerdista ali, né? O que eu defendi, assim, o que for de denúncia tem que ser apurado e ponto final, né? Só que aí eu questionei o seguinte, eu falei, olha, já tem oito anos de governo Lula, mais um de Dilma, a Polícia Federal está submetida ao Ministério da Justiça, por que? Por que que não foi apurado isso, né? Nesses anos todos? Eu não estou falando que é mentira, o que está ali, não, mas eu estou fazendo essas perguntas para deixar no ar. Então, assim, eu vi a defesa lá da Verônica Serra, por exemplo, ela apresentou vários pontos, né? E falou que vai processar o autor do livro e o PSDB vai processar. Então, simples, a justiça vai decidir quem tem razão, né? Isso que eu estou ansioso para ver. E eu, ele juntou lá, por exemplo, eu lembro daquela entrevista do, foi o Amaury Ribeiro Júnior com o Luiz Nassif. O Luiz Nassif, por exemplo, tem contratos com o governo Milionários. Para ele, é do interesse máximo esse governo. Teve Brasil, né? É. Então, assim, eu quero saber, né? A quem interessa, né? E, inclusive, eu acho que eu, o Amaury Ribeiro Júnior já foi indiciado pela Polícia Federal, teve uns problemas também. Então, tem que analisar tudo. Quem tiver culpa, tem que pagar, entendeu? Vamos ser imparcial aqui, mas, sinceramente, eu não vi, assim, coisas, assim, grandes novidades. Eu vi coisas, ele apresentou coisas públicas, né? Coisas de, de cartórios, né? Coisas de processos públicos, né? Então, tá. Aí tem que ver, se houve algum erro, tem que ser punido. Entendeu? Ótimo. Mas, eu acho, assim, é claro que a pessoa que é de esquerda, que ela é favorável ao PT, que ela é favorável a toda essa linha, é claro que ela vai receber isso com muito mais, digamos assim, exaltar muito mais do que qualquer outra denúncia, né? Então, eu, a denúncia tem que ser dos dois lados, né? Tem que ser tanto de um lado quanto de outro. E denúncias em relação ao PT também tem muitas. E eu tenho certeza, não foram inventadas. Se fossem inventadas, bastaria o PT processar a mídia, processar o veículo que for, né? Eu lembro que até o Orlando Silva não falou que não ia processar a veja. Falou que respeita a imprensa e tal, mas se ela falou alguma mentira ali, se houve alguma mentira, tinha que processar. Aí eu me pergunto, por que que não processa? Entendeu? Então, sempre fica uma coisa no ar assim. Então, eu espero assim, isso aí tem que cair na justiça e a justiça decidir. Tá certo? Tá errado? Pronto. Vamos lá. César, eu vou dar só uma interrompida. Eu até quero ficar mais ou menos nesse tema, mas eu vou perguntar pra você. Você falou que entrevistou o Daniel na marcha contra a corrupção, não foi isso? Sim. Então, é legal, até peguei seu contato aí, mais tarde, espero poder conversar com você, porque eu queria também a sua opinião sobre essa marcha e saber o que você achou daquele comentário que o Caco Barcelos fez, de que quando esse movimento fosse importante, ele acreditaria que deveria ter uma maior cobertura. Não sei se você viu isso na Globo News. Vi sim. Pois é, o que você achou desse comentário? Eu queria ouvir a sua opinião. Depois a gente passa a mesma pro Daniel pra poder ouvir a dele. Bom, eu estive lá na marcha e eu percebi que a maioria dos manifestantes eles tinham um direcionamento político. Não que isso vá tirar o prestígio da Marta ou da marcha ou algo assim, mas, não sei, tem que ver isso direito, porque o pessoal lá, muitos levantavam bandeiras contra petistas e tal, mas, com relação ao comentário do Caco Barcelos, eu acho que o povo tem que estar mais ligado, a política tem que sair, se manifestar, mesmo que seja de direita ou de esquerda. A pergunta que eu tinha feito ao Daniel Fraga era com relação a muitas instituições presididas por pessoas ligadas ao PT ou PCdoB que não aderiram a essa marcha. Então, eu acho que o povo tem que aderir, seja de esquerda ou de direita, mas ele tem que ir lá e tem que mostrar a sua posição. Essa é a minha opinião sobre isso. É, César, inclusive, eu até concordei e você pega, por exemplo, a UNE, a UNE que está totalmente apoiada pelo governo federal atual, ela não comparece, você não vai ver ninguém da UNE lá. Enfim, é uma coisa assim, a gente tem que ver quem que está contra a corrupção, seja ela de onde for e quem está contra a corrupção só quando lhe é conveniente e faz concessão nos outros casos, tem que ver isso. Exatamente. Eu vou pedir só uma gentileza aqui, gente, o programa é ao vivo, então muitas vezes a gente não tem como evitar. Eu vou pedir uma gentileza a vocês aí de quem estiver digitando, para poder apertar mute ali no microfone, porque às vezes está vazando o som aqui do teclado e às vezes acaba atrapalhando um pouco, para quem não está aqui no estúdio. Em suma, César, em princípio, cara, muitíssimo obrigado, entendeu? É sempre bom a gente ter ouvintes aí e eu espero aí depois a gente poder trocar uma ideia e quem sabe a gente poder depois se bobear até fazer um programa com você para saber um pouco mais da sua história. Alguma consideração final aí, cara? Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e agradeço mais ainda pela oportunidade de abrir esse espaço para a gente discutir, porque discussão sempre é boa, sempre é bom confrontar ideias, que a gente chega numa síntese conforme a dialética lá do Marx e diversos filósofos. É isso, valeu. Beleza, cara, um abraço para você e até breve. Outro. Vamos lá, Daniel Fraga, eu estou aqui com várias perguntas para você, cara, enquanto o Dinho está encaixando já outro ouvinte, muita gente querendo falar com você. Eu vou aqui passando aqui alguns comentários, né, o Evandro Oliveira, ele é trainee, né, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Daniel, você acha que Belo Monte é puro interesse da família Sarney e por quê? Ah, um dos motivos, né, você pega o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, que é aliado do Sarney, mesmo partido, então já começa por aí, já vai favorecer tudo isso aí. Eu lembro que eu ter lido indicações ligadas ao Sarney para o setor de energia. Então, é de total interesse deles, né, isso aí, onde eles puderem lucrar, né, ganhar, com certeza. Agora, deixa eu te falar aqui, Daniel, nesse caso, você acha que teve influência daquela divisão do Pará com a usina de Belo Monte também, ou você acha que é só especulação? Você fala, assim, uma influência de quem está interessado na usina, Exatamente, porque haveria um repasse de 180 milhões para o estado que ficasse com a, esse repasse seria anual, né, para o estado que ficasse com a usina, no caso, seria o estado do Pará, seria, né, três estados, um deles seria o Tapajós, o outro seria o Pará e o outro... Não, o Carajazo. O Carajazo, exatamente. E aí, no caso, esse repasse seria para um grupo menor, você acha que tem alguma ligação, esse interesse de dividir com a Belo Monte ou não tem nada a ver? É só para criar mais cargo mesmo e como é que é? Pode ser, pode ser que tenha esse interesse, inclusive os novos estados seriam deficitários, iam receber, quer dizer, além disso que você falou, ainda iam ter que ser mantidos pela União, e isso é o dinheiro nosso, ainda tem essa também, fora o que eu comentei em um vídeo meu, como você falou, novos cargos, novas Assembleias Legislativas, novos Tribunais de Justiça, tudo novo, então é um terreno, vamos dizer assim, entre aspas, virgem, para todo tipo de interesse ali, algum aproveitador. eu estou aqui com uma outra pergunta, Alan Silveira, deve ser isso, é porque na verdade ele fez pelo Twitter, Alan Silveira, Alan Zito, Daniel, você é bem politizado, como se deu a sua formação política, literária, etc, você se informa atualmente como? Um abraço. Então, é o seguinte, eu, na verdade assim, não foi sempre que eu fui politizado, se você me conhecesse aos 18 anos, é completamente assim, alienado, inclusive eu até elogio gente que, às vezes tem 13 anos, 14, 16, que está interessado, isso que é bacana. Aí eu fui tendo contato com o liberalismo, libertarianismo, e vendo que o Brasil é tudo ao contrário do que a escola austríaca de economia prega, e começando a entender por que o Brasil está tão atrasado, aí você começa a ver, aí você começa a questionar, e aí você fala, bom, não dá para mudar da noite para o dia, mas você pode, aos poucos, mudando algumas ideias, alguns conceitos, rumo a gente ter mais liberdade, e menos Estado, mas é um processo longo, no Brasil praticamente você não tem candidato que siga o liberalismo, a maioria de esquerda, com certeza, nem sei se a gente tem direita, praticamente não, às vezes mesmo quem se considera de direita apoia ideias de esquerda, então, foi assim, e em relação a me informar, internet, internet tem tudo, basta você procurar, tem o meu blog lá, que está no canal também, eu coloco um monte de notícias, tem várias fontes, você precisa ter leitura diária, você precisa acompanhar um veículo de comunicação que você goste, ler todos os dias, não só notícias, procura ler artigo, de pessoas que você confia, e assim vai, mas tem que ler todo dia, porque senão, ou pelo menos acompanhar, o que se passa, não é só a TV, entendeu, esse que é o problema, porque a TV, ela te dá uma informação, ela não te dá um, é muito mastigado, você precisa também de uma outra opinião, outra visão, então, a internet está aí para isso, a gente tem que investir nisso, em informação. Entendi, Daniel, e deixa eu te falar, ô Daniel, eu estou com mais uma pergunta aqui, seria até interessante, eu vou fazer a pergunta em respeito ao ouvinte, mas se você não quiser fazer esse comentário, ou se você quiser, inclusive, quiser sair da briga, você fica à vontade, eu vou fazer a pergunta, entenda que não é o interesse da rádio aqui, de promover nenhum time de debate, a Marília perguntou o seguinte, Daniel, como que você reage às indiretas do MM, nos vídeos dele, o MM, para quem não sabe, é um vlogueiro, que já foi candidato a vereador, e hoje, é a suplente, de um vereador em Campinas, e, pelo que consta, ele e o Daniel, já andaram tendo alguns entreveiros, bem, Daniel, como é que você reage a essas indiretas, ela disse indiretas, mas para mim, não tem mais nada direto do que aquilo, e eu queria saber também, para você, vindo a algum tipo de direta do MM, como é que você se sente, não só como reage, não, eu vou responder sim, porque se eu não respondesse, eu estaria agindo exatamente como o MM faz, que é fugindo da pergunta, tudo começou com uma simples pergunta, se ele seria candidato ao vereador pela quarta vez em Campinas, e essa resposta eu nunca tive, então, esse é o problema, eu não tenho problema nenhum com indireta, direta, crítica, até xingamento, o que for, eu estou aberto a tudo isso, né, o problema assim, é, a pessoa não pode, ela não pode usar indiretas ou diretas para fugir de uma pergunta simples, né, eu dou esse exemplo, se eu chegar para o Dárcio, perguntar, Dárcio, você vai ser candidato? Ele vai falar, não, é uma coisa fácil, se ela, eu até fiz a pergunta fácil, você gostaria de ser candidato? Não está nem comprometendo ele, só responder, acabou, por que que o político, o futuro político não pode ser transparente? Eu quero, eu quero saber tudo da vida dele, não é da pessoa, mas da pessoa que quer entrar para a política, eu acho que a partir que você, a partir do momento que você quer entrar para a política, é como se você passasse um portal que você fica nu, deveria ser assim, então, sem sigilo, sem nada, deveria ser obrigatório, por exemplo, acabar com o sigilo bancário, tudo, ficar transparente ao máximo, para a gente entender o que é aquela pessoa, saber o histórico dela completo, com quem ela se relaciona, como ela pensa, a família dela, os amigos, os projetos dela, tudo, 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 né? O André, André Zorana, nossa, nossa, comentarista política, a nova função, André, vamos lá. Então, Daniel, quando eu estudar, eu peguei o final do governo Figueiredo, então, eu tinha determinado, tinha aula de educação moral e cívica na escola, que a gente aprendia um pouco da história, aquela coisa toda relativa ao Brasil. Você acha que, hoje, seria interessante, se nas escolas, houvesse uma iniciação à política, que na escola a criança pudesse, digamos assim, aprender de alguma forma, ter uma iniciação a isso, para que, posteriormente, tivesse a oportunidade de buscar mais informações e nós pudéssemos criar mais cidadãos politizados? Com certeza, André. Seria interessante, no mínimo, introdução à política ou introdução ao direito, porque o direito está intimamente ligado. A pessoa precisa ter noções básicas, ela precisa saber, por exemplo, o que é a Câmara Municipal, para que serve o vereador, até para ela ter condições de depois cobrar, falar, eu vou reclamar, eu vou chegar a uma outra conclusão, vou votar melhor, para que serve a Assembleia Legislativa, para que serve os deputados federais, enfim, conhecer também o mínimo, o mínimo da Constituição, isso tudo seria interessante, deveria ser ensinado, e também a parte de direito, que muitas vezes a gente vê decisões judiciais, as pessoas não entendem, para saber como é que funciona e onde estão as falhas, só que assim, quando você vai dar aula de, essa aula básica de introdução à política, ou o que seja, você tem que ser extremamente imparcial, se for para ter um professor lá, com viés assim, que seja, vai, ah, esquerdista, sou a favor do PT, ou que seja de outro, aí complica, então tem que ser extremamente imparcial, e ensinar os conceitos puros, para a pessoa ter essa ideia. É, gente, é só dar um aviso aqui, o nosso servidor, ele está preparado mais ou menos, para umas 10 mil pessoas, né, e aí ultrapassou esse limite, então muitas vezes está pesando, e chega a dar uma pausa aí, eu já recebi aqui aviso de alguns ouvintes, que de vez em quando está dando uma pausa, isso é porque já ultrapassou, o volume de pessoas disponíveis, mas a gente, como a gente adquiriu um novo streaming, com usuários ilimitados, e entre outras coisas, a gente está fazendo esse investimento, que vai estar à disposição, a partir talvez de amanhã, a partir das 10 da manhã, se acontecer isso com você, é só dar um F5 aí, dar um reload na página, e vai voltar normalmente, tá gente? O Lucas, você parece que vai, está dando tanta pergunta, divide aí comigo cara, faz a pergunta aí para o Daniel, parece que tem um ouvinte aí, Lucas? Beleza, Daniel Fraga, opa, opa, estou aqui, beleza, Daniel Fraga, pergunta lá do nosso portal, legiãodigital.com.br, o Daniel Emanuel está perguntando, na sua opinião, como, o que fazemos para quebrar as amarras, da paternalista constituição, que nós temos, já que somos praticamente castrados pelo Estado, decidindo o que vamos usar, como vamos nos comportar? Sua opinião sobre o voto facultativo também? Então, vou até começar do voto facultativo, que eu acho que é uma das coisas que mais, deveria ser urgente hoje em dia, é o que eu falo, numa democracia, nada pode ser obrigatório, muito menos o voto, não pode ser obrigatório o voto, não pode ser obrigatório você ter que trabalhar como mesário, de eleição, não pode ser obrigatório alistamento militar, e não pode ser obrigatório você ser convocado para ser jurado, no tribunal do júri, tem um monte de coisas que você é obrigado, que você não deveria, você não pode obrigar ninguém a nada, se é democracia, por que é obrigado? É democracia ou ditadura, então, em relação às amarras, é o que eu falei, teria que refazer a constituição, teria que fazer uma nova, só que como isso é algo utópico, provavelmente a gente vai morrer com essa constituição, então tem que ser realista, tem que fazer reformas aqui, ali, onde é possível, mas infelizmente essa constituição, ela tem uma série de previsões, que ingestam o sistema, e a gente fica nessa história, então, a gente está esperando, está esperando as tais reformas, que não acontecem, é o que eu falei, ou mudaria a constituição, ou mudaria alguma coisa aqui e ali, mas, não vai ficar perfeito, o certo era enxugar bastante a constituição. Daniel Fraga, Daniel Fraga, opa, Lucas, mais alguma consideração aí? Não, acho que é a mesma pergunta, que você vai acabar fazendo aí do Face, né? É, exatamente, do Henrique Maresi, exatamente, ele fala assim, pergunta aí para o Daniel, cara, por que que ele é contra a proposta feita pelo presidente do STF, a fim de acelerar a justiça? Por que, Daniel, que você é contra? Eu acho que ele está se referindo, aquela proposta do César Peluso, que obriga as decisões de segunda instância, já terem um efeito imediato, não serem passíveis de recurso, ou, ainda que sejam passíveis de recurso, a decisão de segunda instância já vai ser aplicada na prática. Ah, eu acho que é uma espécie de gambiarra, porque se você tem uma decisão de segunda instância, e você já executa, depois, se o sujeito recorrer e isso é revertido, como é que isso vai ser resolvido? A menos que tenha uma série de previsões que sejam para alguns casos consolidados, então é como se o presidente do STF admitisse, olha, realmente, a justiça é muito lenta, os tribunais superiores são lentíssimos, a gente não vai fazer nada para acelerar, e vamos aplicar esse remendo aí para dar uma celeridade. Eu não sei por que eles não combatem as causas, a má administração dos tribunais, a verdadeira corrupção que tem nos tribunais, nepotismo, tem um monte de coisas que parece que eles não estão atentos a isso, é como se o judiciário fosse perfeito, é muito estranho. Pode falar. Alô? Oi, então vou fazer mais uma pergunta aqui. Faz. É do Facebook, do Gabriel Siqueira. Qual a opinião do Daniel sobre o deputado Jair Bolsonaro, e eu não sei se ele sabe, que ele explicara a situação política da cidade de Traipu, em Alagoas, que recentemente teve seu prefeito preso e o povo defendendo ele na prisão. É, eu realmente não conheço essa cidade, eu precisaria ver por quê, o que aconteceu, mas se ele foi preso, foi por algum motivo, é meio estranho que se defenda. em relação ao Jair Bolsonaro, eu fiz um vídeo, Jair Bolsonaro extremista, porque ele defende, por exemplo, que o pai bata no filho gay, para, segundo ele, transformar em homem, isso é completamente absurdo, completamente anticientífico, nunca vi isso, alguém mudar a sexualidade na base da porrada, isso não existe. ele tem algumas ideias que eu poderia até concordar, por exemplo, vamos supor, em relação ao controle de natalidade, outros assuntos lá, que eu até coloquei no vídeo, eu não me recordo agora, mas, por exemplo, uma das coisas que eu discordo dele, que ele foi contra a privatização da Vale, isso é cheio de um retrocesso, ele dá esse depoimento, falar que não poderia ser privatizada, sendo que hoje ela é muito mais eficiente, e paga muito mais impostos, então, eu não é um tipo de candidato que eu votaria, entendeu? Mas eu sei que no Rio de Janeiro ele é popular, já está vários mandatos, ele garante o mandato dele, mas, eu não, não é uma pessoa que eu apoio, não. Daniel Fraga, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, eu acabei de receber aqui um Twitter, do, não, do Piracai não dá, a pergunta do Piracai é para você, Daniel Fraga, qual o gosto do teu doce, da batata doce? Vai, vai entender, vamos, vamos, vamos partir, não, o Piracai, essa vai ser um caindo, gente, olha só, logo mais às 22 horas, vai ter o programa, Cacetada Digital, com a participação dessa malucada toda, Rafael Piracai, a Razuki, Rodrigo Machado, Dedé, a Ágata, eu acho que a Carlinha vai dar um pulo por lá, o Saga, o nosso designer, que também é vlogger, em suma, a Legião Digital está bombando, e estamos aqui já com a pergunta do Kleber, e Kleber Bezerra, vamos lá, ocorreu atualmente um aumento com os gastos, com a Bolsa Família, a minha opinião sobre a Bolsa Família, e qualquer outro tipo de benefício, não passa do maior compra de voto legalizado do país, em suma, do governo, Daniel, qual é a sua opinião, sobre esse tema, o que deveria mudar, Daniel Fraga, o que você acha de assistencialismo? Eu detesto assistencialismo, eu acho que, isso aí é promover a vagabundagem, a Dilma acabou de aumentar o benefício de três filhos, para cinco filhos, ou seja, indiretamente ela está favorecendo a natalidade, que é um desastre, ela quer favorecer que as pessoas tenham mais filhos, e ela garantindo isso, pagando uma mexaria, que a pessoa fica feliz, e o pior, o número de inscritos no Bolsa Família, só está aumentando, se eu não me engano, se eu não estou errado aqui, são três milhões, alguma coisa assim, eu tenho que verificar, mas como que um programa, como que você defende um programa, onde o número de beneficiários só aumenta, e não tem porta de saída, sendo que, se eu não me engano, 40% dos que estão no Bolsa Família, eles não param o emprego, eu não entendo assim, esse programa, é um programa assim, que pode ser que custe barato para o governo, e dar um retorno político alto para eles, mas, e para as pessoas, é interessante você escravizar uma pessoa, num programa, por que você não conduz ela para a própria independência, eu gostaria de ver as pessoas, tendo a própria dignidade, o próprio trabalho, não dependendo de ajuda do governo, vamos lá Lucas, então Daniel, esse caso de assistencialismo, de deixar as pessoas vagabundas, eu conheço pessoas do Nordeste, principalmente da região de Pernambuco, que eles me contam, que lá muitos parentes deles, recebem Bolsa Família, e tem também uma outra Bolsa, que é, por exemplo, quando a mulher é engravida, eles recebem uma quantia em dinheiro, na época, eu acho que era 2 mil reais, muita gente estava comprando moto, muito rapaz ganhava o dinheiro, na família comprava moto, e também na mesma época saíram uns dados, que a venda de moto no Nordeste, aumentou muito no governo Lula. Ah, está vendo? Isso aí, você sabe o que me lembra Lucas? Me lembra um caso aí do, do auxílio desemprego, que o sujeito ficava desempregado, e aí ele usava, mesmo tendo chance de conseguir um outro emprego, ele não pegava só para não acabar o auxílio desemprego, pô, o que que é isso? Isso aí é coisa, é vagabundagem pura, né, o cara quer, quer ficar o parado o máximo que tem possível, recebendo lá do governo, não tem lógica. Mas, eu acho que é até por isso que mudaram essa questão do, do seguro desemprego, né, que agora diminuíram, parece, o tempo do seguro desemprego, e o, e para a pessoa, quando pede demissão, ela já tem indicação de três novas, novas entrevistas, né, para diminuir essa questão também do seguro desemprego, como frase, como golpe. Eu mesmo conheço pessoas que trabalhavam seis meses, pediam demissão e ganhavam três meses de seguro desemprego. É, aí é demais, né? Vamos lá, Dinho, qual é a sua pergunta? Bom, já que nós estamos falando desse tema de benefícios, o que você acha do auxílio-reclusão? Também é outra coisa que eu sou contra. O auxílio-reclusão, ele beneficia a família do preso, né, o sujeito que foi preso, cometeu o crime, e a família, ela recebe ajuda do governo. Quer dizer, tá tudo errado, por que que eles não, eles não, eles não pensam a priori, não pensam antes? Por que que eles não tratam os indivíduos como adultos? Falar assim, ó, meu amigo, você quer cometer crime, você vai se ferrar, e sua família também, entendeu? Não vai ter ajuda nenhuma. Não, vamos lá, vamos ser, vamos ser bem bonzinhos, né, falar, não, que isso, você pode cometer crime, a sua família vai ter uma ajuda, é um incentivo, é tudo, tudo que você faz pra ajudar, você tá indiretamente incentivando, né, é uma visão que eu digo, é a pura visão esquerdista aí do PT, né, a visão de que as pessoas são os coitados, e a gente precisa de um estado babá pra cuidar de todo mundo, trata como criança, e se você trata alguém como criança, ela vai agir como criança, infelizmente. Daniel Fraga, olha só, eu tô aqui com várias pessoas comentando, na fanpage, né, da Legião Digital, só queria lembrar pra vocês, quem quiser participar do programa, adiciona aí no Skype, legião.digital, legião.digital, né, adiciona o contato no seu Skype, de repente você vai vir aqui, fazer uma participação ao vivo, você pergunta pro Daniel, participa do programa. Vamos lá, Daniel Fraga, o Fábio, ele gostaria que você desse uma explicação, mesmo que breve, né, sobre o pensamento libertário, né, ele fala, inclusive, que ele se afina muito, né, e que seria uma boa oportunidade pra poder espalhar a ideia. Sim, o libertarianismo, né, que a gente também fala liberalismo, ele prega, ele defende, preza a liberdade individual, né, ele prioriza o indivíduo, né, ele, ele diz que o Estado tem que ser mínimo, que o Estado tem que se interferir, tem que interferir o mínimo na vida do indivíduo. Então, todas as decisões que dizem respeito ao indivíduo, é ele que vai tomar, não é o Estado que vai decidir, né, então, na verdade, assim, em último caso, é a separação total do Estado e da economia. Quando o Estado, ele se mete na economia, ele atrapalha a economia, ele tá, por exemplo, monopólios são criados graças à ajuda do Estado, né, ajuda do governo. Você tem o, esse caso recente aí do Avílio Diniz pedindo a ajuda do BNDES, pra quê? Sendo que ele já é rico, poderoso, poderia conseguir recursos, de outras formas, né, e vai mamar lá no governo. Né, então, no final, se o Estado tá muito presente, você tem empresas que ficam dependendo do governo, e elas não competem entre si, e quem sai pior somos nós, né, fora a questão que eu falei, da liberdade individual, por exemplo, o direito de, por exemplo, o direito ao aborto, né, que é algo que eu defendo. No Brasil é proibido, exceto em caso de estupro, ou em caso de risco pra mulher. O liberalismo defende o direito individual, se você quiser, de abortar. e ninguém tem que se meter com isso, né, e uma série de outras liberdades individuais, que a gente defende, que não é o Estado que vai decidir como você vive. Né, então, em linhas gerais seria isso, vou resumir em liberdade individual, defesa do indivíduo. Tá, vamos lá, Daniel, prosseguindo aqui, porque é muita gente perguntando, então, eu vou tentar aqui dar oportunidade pra todo mundo. O Rafael Moura, ele faz um comentário, e ele fala sobre a posição, né, no Brasil, no ranking mundial, com relação ao PIB. Ele fala, o Brasil se tornou a sexta economia do mundo, e o governo disse que em 20 anos, teríamos um padrão de vida europeu. O que você acha disso? Eu acho uma piada sem graça, piada de mau gosto, né, foi o Mantega, né, que falou isso, porque em 20 anos, em 20 anos eu vou ter, eu vou ter 55 anos, quer dizer que eu vou ter que esperar até os 55, pra ter uma vida de padrão europeu, eu só tenho essa vida, e se eu morrer antes? Né, então, se o projeto deles é pra 20 anos, a gente tá ferrado, né, e na verdade eu nem acho que vai ser em 20 anos, se continuar do jeito que tá, vai demorar muito mais. Essa questão do PIB mostra claramente que não adianta o Brasil produzir, né, o brasileiro se matar de trabalhar, se você fica no ranking do IDH em 84º lugar, o que que adianta? Né, então, a questão principal é a seguinte, por que que você paga tanto imposto se você não tem retorno? E ainda vive num país medíocre como o Brasil? Essa que é a pergunta, né, por que que você trabalha 5 meses do ano pra pagar imposto? Pra quê? Porque você é um idiota, você é um escravo do governo? Né, isso que eu gostaria de saber, e se você perguntar pro Lula, ele vai falar que não, que a carga tributária tá adequada, né, que é isso mesmo, poderia ser até maior, né, pra ele é fácil falar, né, é muito fácil, né, tá lá bonitão, se promovendo, né, e depois as pessoas não entendem, né, por que que eu não gosto do Lula, porque na verdade é o cara que mais ferra a sua vida, só que as pessoas não, acho que talvez elas não percebem isso, né, elas acham que, acreditam, né, que o Estado vai fazer alguma coisa, né, enquanto o Lula tá elogiando o SUS, você paga plano de saúde, né, enquanto você elogia, dizer que o Estado vai te dar segurança, você fica quatro horas esperando o BO na delegacia, né, enquanto, sei lá, o Estado promete educação, você tem que pagar a escola privada, e você tem que botar o seu filho no cursinho, porque senão ele não entra, né, então não tem lógica, não tem lógica. Não, é, realmente é um negócio triste mesmo, inclusive o Kleber Bezerra, né, ele faz aqui um comentário, é, com relação à portaria número 407, de 14 de julho de 2011, que é com relação ao auxílio de reclusão, né, que o valor é de 862,60 reais, e ele completa, lembrando, o auxílio é maior do que o salário do cidadão, isso é uma vergonha. É, completando, Daniel, o Antônio Stefano C. Dorval, deve ser, né, Antônio Stefano Dorval, o que a moça disse em relação às escolas, me lembrei, que quando eu ainda estudava, até o terceiro ano, tenho 17, faço artes visuais na Universidade Federal hoje, a minha escola dava aula de ensino religioso, e nos mandavam fazer uma fila de alunos, para rezar e cantar o hino, todas as quartas-feiras, as quartas-feiras, e isso me incomodava muito, por conta da minha falta de crença em Deus, hoje, sou ateu por completo, qual a sua opinião em relação às aulas de ensino religioso nas escolas? Olha, eu sou totalmente contra, e lembrar que, já que a gente falava da Constituição, a Constituição prevê, como matéria facultativa, que as escolas públicas tenham ensino religioso, por isso que, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, mandou um projeto, e já conseguiu aprovar para ter ensino religioso, nas escolas públicas, é completamente absurdo, não dá para entender, por que a gente paga, para manter uma escola pública, que vai ter ensino religioso, deveria ser laico, o Estado, por que vai ter ensino religioso? Agora, na escola privada, é diferente, a escola privada, se você for em uma escola católica, ou que seja, ótimo, você está pagando, e você quer lá, que o seu filho participe lá, sendo que, mesmo na escola privada, eu acho que eles têm que dar essa opção, da pessoa não participar, mas enfim, aí é uma questão diferente, você paga, você escolheu, colocar o seu filho na escola religiosa, mas na pública, que não pode ser, jamais. Lucas? Então, Daniel, para complementar, eu até concordaria com o ensino religioso, nas escolas, mas não a questão religiosa, mas sim a questão religião histórica, como a religião, se envolve com a parte política, como a religião se envolveu na parte cultural da América Latina, na parte europeia, como a religião também influenciou no Ocidente, estudar não só o cristianismo, não só a religião, o catolicismo, que é mais no Brasil, mas estudar sim, o catolicismo um pouco da religião muçulmana, do budismo, abranger várias religiões, e ver essa questão histórica, da religião histórica, não a religião em si, ou pregar a palavra do Senhor, mas sim a questão histórica da religião, até seria interessante, mas isso o governo aprovar uma coisa dessa é complicado, né? É, bem, eu vou entrar no debate aí, eu estou aqui, em princípio, só moderando, mas não custa nada dar uma opinião, né? Assim, eu tenho uma opinião de que o ensino religioso, ele deveria ser facultativo, e nunca o Estado poderia gastar dinheiro com isso, ou seja, uma determinada igreja, ou instituição, seja quem for, vai lá na escola, e oferece, né, na escola, a possibilidade daquele ensino, né, e, claro, que isso é um Estado paganado, e o aluno que não quiser aprender, tudo bem, beleza, e com relação ao ensino histórico, da religião, bem, é bom você saber, por exemplo, que a Constituição, de certa forma, ela herdou, né, coisas, de religiões, né, não diretamente de Deus ou da Bíblia, né, então isso é um assunto bem complexo, que de repente a gente teria que fazer um programa só sobre ele, né Daniel, o que você acha disso aí? Não, é verdade, agora só uma observação seguinte, experiência própria, eu estudei na escola privada Imaculada Conceição, que nem existe mais, hoje é uma academia, a questão é a seguinte, uma vez teve um professor de religião lá, que era uma escola mantida pela igreja católica, e ele estava começando a introduzir ideias do comunismo, então isso é perigoso, eu sei que é meio estranho falar num sujeito que é supostamente religioso e comunista, parece que é um paradoxo, mas pode-se fazer desse artifício para injetar essas ideias, isso seria um pouco perigoso, lá no caso do Rio de Janeiro, quem vai dar aula de religião vão ser, se eu não me engano, gente formada em sociologia, filosofia, se eu não me engano, não tenho certeza de letras, mas enfim, alguém pode falar que eu estou sendo preconceituoso com esses cursos, mas a gente sabe que nos cursos de filosofia, sociologia, tem sim um pensamento de esquerda forte, o importante seria assim, se fosse para ter, teria que ser aula neutra, mas eu continuo com a minha opinião que assim, é restrito a escolas privadas, eu não gostaria que fosse escola pública, realmente me incomoda, mas respeito a opinião contrária. Não, beleza. Daniel, olha só, está quase acabando aqui o programa, a gente tem que seguir com a programação normal, eu estou aqui com alguns comentários aqui, a Débora, por exemplo, Débora Antonuti Lapreia, gente, olha, se eu estou falando o seu nome errado, Débora, só você entrar aí no legião.digital, adiciona aí no seu Skype, legião.digital, conversa com a gente, fala o seu nome direitinho, e até faz uma pergunta para o Daniel, ela fala, parabéns pelo programa, está ótimo, sou fã do Daniel, gostaria que ele falasse sobre o termo privataria, ou seja, a associação feita entre privatização e corrupção. Muito obrigado, eu acho que esse tema já foi até abordado aqui, numa pincelada, né Daniel, mas se você quiser falar para ela aí, estamos aqui. É, eu não gostei muito do título do livro, porque ele fala assim, privataria, e além da privataria, fala tucana, então é claro que é um ataque direto, ao PSDB, sendo que ele se esquece que o PT fez grande uso de privatização, ainda que digam que é concessão, na prática é privatização, concessão da construção dos novos terminais de aeroportos, concessão para exploração de petróleo, tudo por empresa privada, ainda que seja associada a Petrobras, mas enfim, o aeroporto de Natal vai ser construído totalmente pela iniciativa privada, por quê? Porque é a iniciativa privada que funciona, agora sim, ele quer dizer assim, fazer a privatização e ganhar com isso, tá ótimo, né, o livro trata disso, tem que provar, tem que mostrar onde aconteceu isso, mas na verdade, isso tudo vem contaminado com uma ideia de que privatização é ruim, é isso que me preocupa, porque quando a pessoa fala assim, privataria, ela já passa uma ideia assim, só contra a privatização, tanto é que nas eleições passadas, o que mais se falou, é que se o Serra ganhasse, ele ia privatizar isso, ia privatizar aquilo, então, tem essa ideia errada ainda, infelizmente no Brasil, de que privatização é ruim, e ainda que as privatizações das teles, alguém pode falar, ah, mas até a telefônica eu não gosto dela, oi, é ruim, não sei o quê, é porque a privatização aqui foi feita de forma errada, ela concedeu, por exemplo, praticamente um monopólio no estado de São Paulo para a telefônica, e o que você espera disso? É muito fácil para ela atuar no mercado de forma medíocre, ela teria que botar todas as teles para concorrer em todo o território nacional, aí eu queria ver, se não ia ter preço bem mais baixo, um serviço muito mais eficiente. Daniel, eu estou aqui com o Saga, o nosso designer aqui, e o político menino da rádio, vamos lá, Saga, manda aí. Não, eu só queria fazer um parêntese aí, que ele falou do Eduardo Paes, o Daniel Fraga, foi o Eduardo Paes, ele aprovou, ou ele deu a ideia da... É, ele, então, Saga, ele, como prefeito, ele tem direito de mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal, aí ele mandou e tramitou em caráter de urgência o negócio do ensino religioso nas escolas públicas do Rio, e aí já foi aprovado pela Câmara Municipal, pelos vereadores, e eu acho que já deve estar até em andamento, né? Então, a ideia foi do Eduardo Paes, o Eduardo Paes é que quis. Mas, então, o Eduardo Paes a gente não pode nem levar muito a sério, né? Porque eu moro aqui no Rio, e a única coisa que ele fez de bom foi asfaltar as ruas daqui, porque ele, ele, aqui na minha praça, né? Que eu moro aqui, ele derrubou um... É, destruiu com uma construção que era pública para fazer um teatro pago, entendeu? Ah, sim. Então, o cara que age dessa maneira não deve ter o mínimo respeito, esse pessoal anda vota nele. Inclusive, Saga, eu lembro que eu fiz um vídeo, que até alguns não gostaram, mas foi baseado numa pesquisa, né? Não foi nada inventado. E o título eu coloquei assim, o Rio de Janeiro, o maior produtor de lixo por habitante do Brasil. Que era uma pesquisa séria mesmo, comparou vários capitais e vários municípios, se eu não me engano, acima de 500 mil habitantes. Eu confirmei com uma amiga aí do Rio, que ela falou que é costume você ver muito lixo nas ruas, o pessoal jogar fora da lixeira. Como que você vê isso? Tem muito lixo na rua no Rio, ou como é que é? Não, tem muito. Aqui na minha rua, por exemplo, enche. Acaba que o lixo tapa o bueiro, e por isso tem muita enchente aqui também. Dizem que São Paulo tem mais enchente, né? Mas o Rio de Janeiro, se não fosse a parte do lixo, não ia ter praticamente quase nenhum enchente, tá ligado? E tem, tem bastante. Esfalhou aqui pro Rio, esse problema. pode continuar aí, ou quem dá o braço. Não, então, foi isso. Mas é isso, cara. O Eduardo Paz, ele não merece o mínimo respeito. Eu tô só falando mesmo, cara, porque ele, tudo que ele prometeu, a gente via nas propagandas, o que ele falou, ele não cumpriu nada. Choque de ordem, aquilo foi uma falha, que, meu Deus do céu, eu lembro até quando teve aquele incêndio lá naquela escola de samba, daí ele já liberou, se não me engano, cinco milhões. Então, assim, tudo tem que avaliar, você tem que avaliar muito bem, principalmente como tá a sua rua, isso que eu defendo, a sua rua, o seu bairro, onde você passa, e avalia se os serviços da prefeitura estão sendo bem feitos, pra voltar melhor em 2012, né? Então, tentar melhorar, né? Bom, não sei se o Darcy tá aí, ou... Bem, vamos lá, Daniel Fraga, desculpa, Daniel, tava vendo aqui um erro de sinal aqui, mas, pois bem, agora tá, acho que tá tudo estabelecido aí, teve até linha cruzada, coisa tá ficando maluca, mas vambora, tá me escutando bem, Daniel? Tô, perfeito. Ótimo, beleza, Daniel, olha só, nós vamos partir agora aqui, é, pra uma espécie de jogo rápido, você vai definir aí, em uma ou duas palavras, que ninguém consegue definir em uma, né? Algumas questões, né? Eu queria agradecer aí a todos os ouvintes que ficaram até aqui, e mais tarde a gente pega as considerações e sinais de todo mundo. Liberalismo econômico, Daniel, pra você é? Necessário, urgente, no Brasil. O PT? PT é partido totalitário, piada, total, né? Partido corrupto, partido de fisiologismo, né? Botar... Botar os companheiros no poder, é o pior partido, o maior perigo pro Brasil. Vamos lá, Lula? Ah, o Lula, um completo boçal, é, ele, ele acha que é o salvador da pátria, o salvador do mundo, e na verdade, levou o Brasil pro caminho errado. Corrupção? Execrável. Vamos lá, continuando, MM? MM, populista. Políticos? Políticos, cara, eu vejo abaixo do cidadão, sabe? Não merece respeito, e tem que aprender a ser mais humilde, e ver que eles não estão lá pra defender o interesse deles, mas a gente, né? Ótimo. Internet? Internet é maravilhosa, internet é a maior invenção humana, e eu não vivo sem internet, internet é o que todo mundo deveria ter, e usar e abusar, né? E o YouTube? YouTube é fantástico, apesar da interface, né? Tô pra fazer um vídeo sobre isso, mas o YouTube é muito legal, muito divertido, e na verdade, o YouTube é a verdadeira democracia em vídeo, né? Você escolhe o que você quer ver. É até engraçado alguém reclamar de um canal, sendo que tem tantas outras opções. Daniel Fraga. Daniel Fraga, cidadão comum, como todos vocês, e que tá de saco cheio de ver tudo quieto, e resolveu falar. Beleza. Vamos lá, Saga. Alguma consideração final? Saga é o nosso designer aqui da Legião Digital. Não, eu só queria dizer que fiquei muito feliz, o programa foi ótimo, foi melhor do que eu esperava, né? Foi o primeiro programa. Estranhamos aí, com chave de ouro, é isso aí. Beleza, Saga. A Andrea ainda se encontra? Sim, eu queria, puta, agradecer a oportunidade de conversar com o Daniel. Faço minhas, as palavras do Saga, o programa foi maravilhoso, uma troca de ideias, nossa, muito importante, que eu acho, nos dias de hoje, pra toda essa galerinha que tá aí, nos escutando, seja pelo, escutando a rádio, postando no, no Face, postando na nossa página, eu acho isso muito gratificante, agradeço a todos vocês. Agatha. Eu gostaria de agradecer a participação do Daniel, apesar de não ter falado, é isso. É isso. É, a Agatha, gente, tá com um probleminha lá, vamos ver se ela vai melhorar, agora ela vai jogar lá um gengibre, espero que tudo fique bem, né, Agatha? A Agatha, ela é toda naturalista, ela não gosta de remédio, né? Vamos lá, Lucas, o nosso locutor, vinheteiro, produtor, malabarista, fala aí, Lucas. Ó, queria também fazer das palavras do Saga, da Andrea, também da Agatha, as minhas palavras, foi muito legal o programa, estou aqui todo excitado, tendo orgasmos de alegria por esse programa, que foi show de bola, muito melhor do que eu esperava, e é isso aí, muito obrigado pela participação do Daniel Fraga aí, que acrescentou muito na nossa rádio, espero que esteja sempre conosco. Vamos lá, Mobrosa tá na confe aqui, cara? Chegou meio atrasado, não tem problema não, Mobrosa. Não, tô aqui, tô meio atrasado, mas... Não, não tem problema não, fala aí, Mobrosa, alguma consideração aí, você que tava escutando aí, como é que tá, você achou o quê? Eu escutei um pedacinho, achei muito bom o andamento do programa, achei uma dinâmica diferente do que a gente tava acostumado a ver, e fico feliz da galera poder ficar aí interagindo na internet, principalmente evoluindo nas linguagens e tudo mais. Opa, beleza, Mobrosa. Dinho, o DJ que comandou o programa hoje, Dinho, algum comentário, amigo? Então, cara, achei o programa maravilhoso, o nosso primeiro programa começou muito bem, também queria agradecer o Daniel Fraga pela presença, por ter dado a sua força no início, obrigado, Daniel. Obrigado. Daniel Fraga, bem, cara, a Legião Digital agradece a você pela oportunidade que você nos deu de começar com chave de ouro esse projeto que visa não só evoluir todos os profissionais que integraram o projeto desde o início, mas há outros que vão se juntar. e então eu acredito que em nome da Legião Digital eu posso dizer isso a todos os vloggers, a todos os vloggers ou vlogueiros, chamem-lhe como quiser, todos os jornalistas, todos os vlogueiros que não têm um espaço, a gente sabe da dificuldade, então assim, você foi convidado ou não foi à toa porque você representa esse público ou melhor, você representa essa classe de uma maneira tão ímpar e a Legião Digital agradece muito essa participação. Você poderia dar aí ou fazer algum comentário ou quer fazer algum tipo de consideração final antes da gente encerrar, Daniel? Quero sim, Dárcio. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade de ainda começar, ainda nesse ano, a rádio e gostei muito da dinâmica igual o Moubrosa falou e eu tenho certeza isso é só o começo, daqui para frente vocês vão ter mais programas, mais entrevistados e eu estou ansioso para ver o que vai seguir aí. Daniel Fraga, eu acho que está tendo algum problema na ligação dele lá, vamos ver aqui de novo. Só para fechar, bem legal, Dárcio, vamos colocar o MM no ar aí para um debate com o Daniel Fraga aí. Não, inclusive, inclusive,